Dos molhos agridoces, a presença de frutas em pratos salgados. Nossa viagem gastronômica desembarca no país dos cangurus. E quem nos apresenta a culinária australiana é agora com a Fabiane Paz. Vai, Fabi! Um país continental, conhecido mundialmente pelas belezas da sua costa, onde além de praias visadas para o surf, corais figuram entre uma das sete maravilhas do mundo natural. É seco e predominantemente tropical. E abriga espécies que viraram marca registrada. E quando o assunto é gastronomia, a Austrália propõe diversidade à mesa. É na cozinha de um pub australiano em Florianópolis que vamos conhecer algumas iguarias. Pratos quentes, todos com carne e vegetais como base. Aqui, o filé mignon é protagonista do preparo, servido com um molho especial. A gente tem os ingredientes aqui que a gente vai utilizar nesse preparo. Então a gente tem aqui o mix de legumes, né? Que é a base de pimentão vermelho, amarelo, cebola branca e alho poró. Aqui a gente tem o filé mignon, filé mignon em cubos. Aqui a gente tem o molho luru, que é o molho principal, né? O molho carro-chefe desse prato. E é um molho bem condimentado. Ele é a base de bacon, molho de tomate, ketchup, cerveja escura. Então ele é um molho bem elaborado e um molho extremamente saboroso. O uluru mignon traz no nome a referência à grande pedra do deserto australiano. Mas de seco o prato não tem nada. Culturas e lugares que ajudam a dar nome aos pratos completam a experiência. Mas quem vê nome se surpreende com o sabor. No Tasmanian Chicken, o frango picado recebe uma camada generosa de tempurato. Uma mistura de amido e água que na frigideira traz a crocância do prato. Junto da cebola, dos pimentões e do alho poró, entra em cena o toque adocicado deste molho de abacaxi. O resultado? O frango frito australiano está longe do modelo tradicional. A construção de sabores é rica. A combinação de ingredientes, curiosa. Com destaque para os temperos e condimentos. Parte indispensável para garantir a proximidade da cozinha daqui com a dos ulces. É uma gastronomia que tem a condimentação como uma assinatura. Ela não é uma condimentação muito forte ou agressiva ou muito apimentada. Ela é suave, mas é uma gastronomia bem elaborada. A culinária é resultado da diversidade de influências culturais que o país tem. Desde os colonizadores ingleses, até o oriente com a riqueza de temperos. E o lado tropical que vem de ilhas como a Malásia e a Indonésia. Aí resultam misturas apetitosas, como nesse prato, onde o molho é oriental, a manga aparece como ingrediente. Mas como toda gastronomia sempre tem espaço para um lado exótico, aqui ele fica por conta da carne. E do país dos cangurus, não é do mamífero que vem o ingrediente. A coloração rosada de preparo rápido no óleo quente é carne de jacaré. Mas calma, o que vem parar na panela é devidamente criado para fins culinários. Então a gente tem aqui para o preparo desse prato carne de jacaré mesmo, né? Esse jacaré a gente compra de um frigorífico lá do Mato Grosso do Sul. É um frigorífico que entrega a carne 100% expansionada, com todas as licenças para a gente poder trabalhar com essa carne. A gente tem aqui manga, a gente tem aqui molho miso, que é a base de pasta miso. A gente tem aqui manteiga. Aqui para decoração, manga, uns lequezinhos de manga. Limão, aqui a gente tem sal com pimenta preta. Para decoração também a gente tem gergelim e cebolinha. A mistura de carne com fruta no prato salgado dá sequência à experiência exótica na cozinha. Com o molho miso, um clássico da gastronomia oriental. Com tortilhas, o crocodilo dandir é sugestão de prato compartilhado. Acabei de provar o prato que leva jacaré como ingrediente. Confesso que foi meu primeiro contato com essa carne. Nunca tinha experimentado antes. E é legal para a gente já ter essa primeira impressão. Quando mastiga, a textura é muito parecida com o frango. Mas o sabor ainda tem uma lembrança de água, talvez um salgado, um frescor de peixe. É difícil até explicar. Mas o que dá para dizer, sem dúvidas, é que é muito gostosa e casou completamente com a proposta aqui, com a manga, o agridoce da manga. Delicioso. Com menos gordura, mais proteínas e fibras, a iguaria é um convite aos paladares mais curiosos. Mas para quem não arrisca, dá para encarar esta viagem gastronômica até o outro lado do mundo sem tirar do prato o que muita gente está acostumada a comer todos os dias.